Fala pessoal, Shark Tuxa na Era chegando pra mais um vídeo aqui no canal, mas antes da gente começar, pessoal, só lembrando vocês rapidinho aí que o padrinho do canal está no ar, então ajude o Tobarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar, gente, então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do Cadê a Resistência, os links estão aqui na descrição do vídeo. E hoje, pessoal, a gente vai ver aí os vídeos, os replays, na verdade, dos melhores momentos do torneio de 19k aqui do canal, que aconteceu semana passada, eu vou mostrar aqui pra vocês os melhores momentos, na minha opinião, tá, gente, se vocês querem ver todos os replays de todas as batalhas que aconteceram no torneio, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, no Pastebin, é só dar uma olhadinha lá e vamos ver, mano, quais foram as melhores, na minha opinião, gente, na minha humilde opinião. Então a gente vai começar aí por Ubers, em Ubers aí, mano, eu vou escolher a batalha do Carlucci contra o RD Shadalu, velho, essa batalha aqui foi muito bizarra por culpa do Carlucci, velho, o Carlucci trouxe esse time bizarro, que na hora que eu vi o time eu pensava, velho, ele vai perder muito feio, mano, mas foi muito da hora ainda assim. Então a gente vai começar aqui mostrando o time do Carlucci, o Carlucci tava trazendo o time aí de Golduck, Gengar, Mega Kengascandito, Gastrodon e Eggslash, eu acho que era Mega Kengascand, tá, eu não lembro quem era o Mega, velho, mas foi o Mega Kengascand mesmo. Contra o time aí do RD Shadalu, de Lugia, Primal Groudon, Raikwazas, Ernias, Necrozma, Duskymane e Arceus, alguma coisa, então vamos dar um play music of aí. Começa o Patolino contra o Groudon, velho, olha a habilidade do Patolino, é Cloud9, que ignora a habilidade do Groudon, ele dá o Scald e mata o Groudon de primeiro, tá ligado? Pega muito de surpresa, velho, que você não espera algo do Golduck e Ubers, aí entra o Lugia pra enfrentar ele, e na troca aí pro Gastrodon ele erra o Toxic, o Lugia vai dar a substituição do Toxic do Gastrodon, recuperar um pouco de vida com o Leftovers, vai dar um Toxic aí, não vai pegar o Scalibur, que aí o Egg Slash, ele dá o Iron Head, quebra o Substitute, o Lugia dá um Warwind aí no Egg Slash e entra o Dito em campo, aqui é uma situação muito tensa, porque qualquer um pode dar Toxic um no outro, mas aí ninguém vai arriscar, um vai pro Raikwazas e o outro vai pro Scalibur, Dragon Dance saindo no Raikwazas, aí o Scalibur aí vai atacar, dando um Iron Head no Raikwazas, dando um bom dano aí, é um tweet que eu certeza, então ele vai dar um King Shield agora, e o Raikwazas nesse turno tenta dar um Earthquake que não faz contato com o King Shield, então não vai abaixar os ataques aí do Raikwazas, ele dá o Super Sonic Sky Strike, também não faz contato, e aí o Iron Head mata o Raikwazas logo no turno seguinte, mas o Scalibur continua vivo pelo menos, mas é um check a menos pro Zarnas, que vai dar Geomancy agora, mas ele toma um Iron Head, velho, em vez de atacar, ele, tipo, ele devia ter atacado pra se livrar logo desse bicho, mas ele deu o Geomancy pensando que ele ia se defender, mas ainda assim, perdeu o Zarnas à toa, o Scalibur continua em campo, o Necrosmo aceta um Rock Polish na frente dele, dá um Earthquake e finaliza esse bicho, então são aí 5 contra 3, velho, o time bizarro do Carlux tá ganhando muito easy, o Gengar na 7, verdade, mano, dá um Dizemba aí, e dá um Counter ainda, mano, no Necrosmo, isso foi muito lindo, eu tinha até esquecido essa parte, aí dá Shadow Ball no Lugia e tira um bom dano, e o Lugia dá um Substitute nesse turno, agora o Lugia vai tomar o Shadow Ball, perder aí o Substitute, e o Lugia dá o Recover, mas nesse X1 aí, se pegar o Special Defense Drop e o Gengar vai acabar ganhando, ele volta aí pro Arceus Ferry, o Arceus Ferry toma o Ice Wind e diminui a Speed dele, o Destiny Bond vai fazer com que o Arceus vá junto com o Gengar, mano, o time troll do Carlux tava dando muito certo, e sobre o Lugia contra todo mundo, é só botar o Lugia agora no timer com o próprio Ditto dele, já que o Ditto tinha Tóxik, ele deu o Substitute ali à toa, velho, ali não tinha mais o que fazer, e agora que o Lugia, a não ser que o Ditto errasse o Tóxik, aí sim, tinha algum jeito, mas aí como o Lugia agora tá no timer, ele tem 4 Pokémon pra estolhar esse Lugia, e é praticamente GG, ele só vai ficar trocando aí entre um Pokémon e outro, o Warwind vai sair, e o RD Shadaloo vai perder aí pro time trozeira, mano, mas muito trozeira do Carlux, isso é louco! Primeiro foi o Golduck matando o Primal Groudle, no primeiro turno, depois foi esse Gengar maroto de Counter e Destiny Bond, acabando com dois Pokémons aí do RD Shadaloo, tipo, esses dois aqui foram mito demais na batalha. Então o Lugia, Garp, o Tóxik aí, e o Carlux vence, essa foi a minha favorita de Ubers ali, porque foi muito troço, mas muito troço mesmo, então Carlux, parabéns aí por essa batalha. A próxima batalha aí já é na fase PU, é a batalha entre o JPs Natsukis contra o Zygarde e EV, e aqui tem duas batalhas em PU, eu já mostro pra vocês o porquê, porque, tipo, foram duas batalhas muito boas, e eu queria mostrar as duas pra vocês, então a primeira é entre os dois aí, e os dois estão trazendo o Core de Rei, o que alguns Pokémons de Rei acabaram caindo pra PU recentemente, então aí os dois estão trazendo a Sandslash aí, pra arrebentar, então o JPs tá trazendo o time de Abomasnow, Sandslash, Altaira, Claydol, Rapidash e Floats, eu conto o time do Zygarde, de Aurora, Sandslash, Abomasnow, Bertic, Hitmonchan e Livani, e tem mais alguns bichos que se aproveitam de Rei também, então vamos dar um play music off, começa o Abomasnow contra a Livani aí, e o Snow Warning vai ser ativado, Stick Web do lado, Blizzard do outro, derrubando esse bicho no SESH, e o Overcoat não vai deixar que ele morra pro Rei, mas o Ice Shard já pega aqui logo em seguida, então não importa muita coisa, só gastou um turno de Rei a mais, entra o Sandslash em campo já ameaçando o Abomasnow, na troca pra Rapidash aí, a Rapidash vai tomar um Arrowhead muito dano, velho, pra um golpe resistido, porque é Life Orb, e aí o Rei vai bater ainda na Rapidash, e na troca aí, prevendo o Earthquake no Claydol, o Earthquake vai 90, só gasta outro turno de Rei, mas ainda assim tem o Ice School Crash pra acertar, o Claydol vai trocar aí pra Abomasnow, mas aí o Sandslash vai dar o Ice School Crash ainda assim, vai ser um ótimo dano no Abomasnow, agora nesse turno, o Arrowhead vai finalizar o Abomasnow, e o Sandslash do Zagat tá botando muita pressão no time do JP's, vem o Altair a campo que não quer tomar o Ice School Crash, ele vai pra aí pro Sandslash pra ver se gasta mais outro turno de Rei, e o Ice School Crash de fato acerta ele aí, mas ainda pode sair um Earthquake da vida, então ele vai trocar pro Claydol, prevendo o Earthquake, mas ele dá o Ice School Crash e dá um bom dano já no Claydol, e o Rei vai acabar, mas o Sandslash continua sendo mais rápido que esse bicho, então o Sandslash vai finalizar aí o Claydol do JP's, o Sandslash botando muito trabalho, velho, muito trabalho mesmo, Rapidash em campo, em Stickwebs, vai entrar o Aurorus setando o Rei novamente, pra garantir que o Sandslash seja mais rápido, Flarebeats vai dar um bom dano no Aurorus, mas não é um T-Hit KO, e agora nesse turno a Rapidash vai voltar pra ir pro Sandslash, e o Aurorus vai dar um Stealth Rock sujando a arena dos JP's, o Earthquake vai sair e finalizar o Aurorus, porque mesmo com o Stickweb em campo, o Sandslash tem a habilidade lá que aumenta a velocidade dele no Rei, ele vai sobreviver o Earthquake e derrubar o Sandslash adversário com o próprio Earthquake, que cai os dois juntos, velho, então sem ser de Slash mais no resto da partida, mas são 3 contra 3, e o Rei tá ativado, tem o Bertic ainda, mano, entra o Hidmonchan em campo, vai tomar o Hydro Pump do Scarf Floatel aí, ou, é, eu acho que era Scarf Floatel, e o Drain Punch vai curar o Hidmonchan inteiro, então só não liga, o Floatel tá morto pra Stealth Rock e vai entrar o Altaria, não sei que Altaria, Dedefogue, prevendo já a troca, ele dá o S-Punch, porque já mataria o Floatel, e também acertaria o Altaria, e aí, os outros dois vão cair pro Stealth Rock, e vai ser um GGzão pro Zyggard, velho, muito bom, o que acabou com o time do Jatapês foi esse Sandslash aqui maroto, o Hidmonchan só pegou as últimas kills, que já estavam muito facinhas, porque os Hazards já estavam em pé, velho, então foi uma batalha muito da hora, só por conta desse Sandslash dele, por isso que eu curti pra caramba, então Zyggard, muito obrigado a ele por ter participado do torneio, e parabéns por essa partida aqui, aí a próxima partida também é em PU, que eu queria mostrar muito essa partida pra vocês, que é o do Greninja contra o Ryan, velho, eram dois times muito tenso, um de Trick Room, e o do Greninja aí com esse chatote monstro, mano, o Greninja tá trazendo o time de chatote, Mespit, Elictroz, Primeape, Kingler e Rotunfrost, contra o time aí do Ryan, de Carbink, Musharna, Ursaring, Exector, Lolaform, Crabominable e Berrine, então vamos dar um play music op aí, começa o Carbink contra o Rotun, vai sair o Zmove direto pra dar o maior dano possível no Carbink, tirou 67% de vida aí com o Zmove, e setou o Trick Room mais o Stealth Rock, e o Thunderbolt não vai finalizar o Carbink, que é pior pro Ryan aí, mesmo que ele dê um pouquinho de dano com Explosion, pelo menos se ele tivesse caído naquele turno, ele aproveitaria mais o Trick Room, vai entrar o Ursaring, dar Close Combat e finalizar o Rotun, num golpe só, e falta mais um turno de Trick Room, e ele tá se aproveitando com esse Ursaring, vai entrar o Mespit, o Mespit vai tomar o façade, olha o dano que o Mespit tomou, mano, vai dar o turno no Ursaring, e vai entrar o chatote quando o Trick Room vai acabar, então agora começam as kills pro time do Greninja, o Ursaring volta aí pra entrar a Musharna, e o Boom Burst vai dar um 2-hit KO easy na Musharna, velho, muito easy, e a Musharna vai cair, vai entrar agora em campo o Behime, o Behime também vai tomar o Boom Burst, e quase morre numa só, velho, e o Trick Room vai ser setado, ele vai salvar aí o chatote, e sacar o Mespit pros Stealth Rock, pra gastar um dos turnos do Trick Room, entra o Saltivest Liquid Trolls, no Psychic, pra gastar mais um turno, e finalizar aí o Behime aí no Knock Off, então faltam só mais 2 turnos de Trick Room pro Raya, entre o Ursaring e o Monstro, que não tem entrado, e o Fassad pega mais uma kill, já era o Elictros, ele tem que sacar mais um Pokémon, vai ser o Kingler aí, o Saki, e o Fassad vai pegar a kill no Kingler, e aí entra o chatote, velho, quando o Trick Room acaba, e começa as kills pro Greninja de novo, tá ligado, mano? Eram os dois pegando muita kill, então o Ursaring vai morrer aí pro Chatote, entra o Exector, que é o último Pokémon que seta o Trick Room, vai tomar um Bull Burst e quase morre numa só, e consegue setar o Trick Room, e aí é GG pro Raya, porque só o crítico salvava o Greninja ali, porque se ele matasse o Exector, não ia ter Trick Room setado, e aí o Primeape ganhava o resto do jogo sozinho, ou o próprio Chatote ganhava o resto do jogo sozinho, mano, mas aí o Exector vai cair, entra o Crabominable contra o Primeape, com dois turnos de Trick Room, Close Combat vai sair, e é GG, um GGzão na verdade, pro Raya, 37, velho, muito bom, adorei o time de Trick Room, e foi uma partida muito legal de se ver, porque era um caindo de um lado, um caindo do outro, um caindo do lado e um caindo do outro, tá ligado? Qualquer hacks que acontecesse, dava vitória pra um dos lados, mas ainda bem que não aconteceu, porque foi uma batalha super justa aí, e o Raya acabou levando, então Raya, muito obrigado por esse replay também, vamos aí pra próxima fase, que é a fase NU já, é a batalha entre o Zygarde, AV e a Lyre Ferry, que chegou muito longe no torneio, a Lyre que tá trazendo o time de Shuckle, Vanilux, Miss Medius, Virizio, Omastar e Malamar, contra o time aí do Zygarde, de Klinklang, Medichan, Slowking, Mewtank, Carbador, Wims e Koch, então vamos dar um play music off, e começa o Shuckle, contra o Medichan, fake out saindo só pra quebrar o Sturge, e vai ser Life Orb Medichan, e agora o High Jump, que vai sair quase matar o Alfonso numa só, uma pena que não matou, porque agora a Lyre vai conseguir setar, o Stick Web, e o Thunder Punch vai finalizar o Alfonso, mas ele já fez o trabalho dele, e o Life Orb consumiu a vida do Medichan, o que tá muito bom, o Medichan aí, a Lyre vai trocar, foi um, não, pera aí, eu vou voltar essa fase aqui, mano, isso aqui foi muito inteligente dela, porque o Medichan não tava com o debuff dos Azards, tá ligado, e ela entrou com o Vanilux, só pra beitar, velho, o High Jump Kick do Medichan, e aí ela troca no mesmo minuto, velho, pra Miss Medichan, e ele dá o High Jump Kick no Miss Medichan no vácuo, e perde 50% da vida, isso foi muito inteligente, isso é louco, aí o Medichan tomou um bom dano, e o Shadow Ball vai finalizar o Medichan agora, foi muito arriscado, mas ainda assim foi muito da hora de ver, aí o Medichan caiu, e entra o Klinklang, que não vai tomar o Stick Web, por conta da habilidade, Taunt vai sair, o que é muito da hora, então ele não vai conseguir setar o Shift Gear, agora nesse turno, então ele vai voltar a Miss Medichan e a Lyre, e ir pro Verizion na troca pra Mewtank, a Mewtank tá ameaçada muito hard aqui, por conta de Close Combat, sabendo disso, a Mewtank vai sair, vai entrar com o Garbdor, e aí o Verizion vai dar um Sword Desencil, que é muito bom aí pra Lyre, agora ela vai, não, ela não estoura os imúveis, ela dá o Stoney Edge aqui no Garbdor, que erra infelizmente o Gunk Shot, seria um ótimo dano já nesse Verizion, e ela vai acertar outro Stoney Edge, e finalizar o Garbdor, e não vai tomar o Aftermath, por conta que o Stoney Edge não fazia contato, agora o Mewtank vai entrar ameaçando esse bicho, e o Moon Blast vai praticamente matar o Omastar, o Omastar agora vai cair pra mais um Moon Blast, porque ele é muito lento, mesmo que o Stick Web não adianta, e volta agora, o Pen Drive, que é o Vanilux a campo, dá um Blizzard, e finaliza o Mewtank, vem a campo agora o Klinklang, exato, o Klinklang agora sim pode se acertar na frente desse bicho, vai dar um Blizzard, dá um ótimo dano no Klinklang, e o Shift Gear vai sair, e aí o Klinklang vai ficar mais rápido que o time da Lyre inteiro, Klinklang agora vai dar o Gear Grind, e matar o Pen Drive numa só, praticamente velho, quase mata no primeiro Hit do Gear Grind, vem agora o Kirigong a campo, que é o Malamar, toma o Gear Grind, não é um Hit KO, e o Super Power vai matar o Klinklang, aumentando o Estágio de Ataque, e um de Defesa do Malamar, e fazendo o Malamar ficar em campo contra o Slowking, e o Mewtank ainda, o Slowking entra, toma o Knock Off, e morre pra um só velho, porque é Stab mais um, e cai aí pro Malamar nu, e o Heio acaba, porque é muito bom, entra a Mewtank, vai tomar o Super Power, vai que sobreviver ao Super Power, e vai aumentar o ataque e a Defesa, mas o Seismic Toss vai finalizar o Malamar, mas aí já era tarde demais, o Viriz e o Ender, finaliza a Mewtank, e é um GGzão, mano, você é louco, muito bom, muito bom, muito bom, foi um ótimo jogo aí, pela Lyre, mas você é louco, aquele, aquela troca do Medichan, tipo, aquela troca do Vanilux, pra Miss Mads, no High Jump Kick do Medichan, foi muito da hora, velho, na hora da torneia, você é louco, por isso que eu curti pra caramba, essa batalha aqui da Lyre, foi muito engraçado ver isso ao vivo, então Lyre, muito obrigado aí, por ter participado do torneio, você chegou longe pra caramba, eu gostei pra caramba das suas partidas, vamos aqui agora, pra próxima fase, que é a fase RU, entre um dos semifinalistas, que era o Ryan37, contra o Vituks11, mano, essa batalha aqui também, foi muito, 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 tensa, vocês vão ver o porquê, o Vituks, que tá trazendo o time de Mega Banette, Feraligator, Salazzo Durente, Cresselia e Hyperior, contra o time aí do Ryan, de Mega Ampharos, Bronzong, Beware, Rupa, Cresselia e Skavalier, então vamos dar um Play Music Off, e começa, o Banette que é o Mega, contra Cresselia, deu um Frisk já no Mental Herb, vai ser o Mega Banette, e vai dar o Shadow Claw direto na Cresselia, e é um T-Hit Kill, Easy na Cresselia, que vai dar o Trick Room, mas a Cresselia não toca no Banette, e entra o Beware, no Eluisp, e que Phil infelizmente erra, velho, então nesse turno ele troca aí pra Cresselia, no Taunt do Beware, que a gente ficou muito surpreso, porque eu nem sabia que o Beware aprendia, então a Cresselia vai poder fazer nada, e vai dar um Psychic no Skavalier, que era Leftovers, não era Band nem nada, então na troca aí pro Feraligator, ele dá o Knock Off, e tira o Life Orb do Feraligator, e cura o Skavalier 100%, o Feraligator vai ser tal Dragon Dance, e o Mega Horn vai matar o Feraligator numa só, desrespeitou total o Skavalier, e entra o Hyperior, na Cresselia aí, que vai dar Rock Polish no Hyperior, que a gente ficou muito surpreso, e o Mega Horn vai sair na Cresselia, e vai matar ela, o que foi muito da hora, entra o Beware em campo, vai dar o Earthquake aí no Beware, e ele dá o Hammer Arm de volta, mas o Hyperior mostra que é o Weakness Policy, velho, o que é muito da hora, muito da hora, praticamente o Rock Polish, mais o Weakness Policy pra aumentar os ataques, já que o Hyperior sobrevive aos golpes sobre efeito, por conta da habilidade, velho, mata aí o Beware, dá o Mega Horn no Bronzo, que seta o Trick Room, Explosion no Hyperior, pra aproveitar o Trick Room com outro Pokémon, e o Hyperior dá o Earthquake no vácuo, entra o Hyperior em campo, dá a Shadow Ball e finaliza o Hyperior, e tem mais dois turnos pra se aproveitar, o Banette entra, dá a Destiny Bond no Rupa, e o Rupa levanta o Neste Plot, mas ainda assim o Destiny Bond tá contando, velho, o Shadow Ball sai, e o Rupa cai junto com o Banette, então o Banette cai aí com o Rupa, e entra o Durante em campo, tem o Ampharos e o Escavalier ainda, pega a Ampharos em campo, vai aí tomar um Iron Head, de 30%, e vai tomar o Flint infelizmente, então ele dá outro Iron Head aí no Ampharos, e o Ampharos agora sim consegue finalizar o Durante, em um Thunderbolt, é o Ampharos e o Escavalier contra dois, mano, agora a Cressélia entra, a Cressélia contra o Escavalier num Blast aí, não vai tirar nada do Escavalier, e nesse turno aqui o Escavalier vai tomar um Psychic, e aí vai conseguir praticamente finalizar a Cressélia, no X1, mano, é, acho que o Escavalier ganha da Cressélia no X1, nesse matchup, velho, então o Psychic sai, o Mega Horn sai de volta, e aí sim mata a Cressélia de fato, e sobra o Salazel, velho, que era aí, Balun, contra o Escavalier, e o Ampharos no Flamethrower, com certeza mata o Escavalier, porque era vezes 4, e o Ampharos entra, mano, o Ampharos aí, a gente pensava que o Ampharos já ia morrer pro Salazel, dá o Thunderbolt no substituto do Salazel, e quebra o Balun aí, e ela dá o Disable no Thunderbolt do Ampharos, e agora nesse turno dá o Slugwave, e o Ampharos sobrevive com 4%, e o Dragon Pulse finaliza o Salazel de volta, e é um GGzão pro Ampharos, mano, o que foi muito bizarro, a gente tava pensando na hora, se não valia a pena, na hora que tava o Escavalier, ela trocava, o Vitux trocar pro Salazel, porque o Salazel ia aguentar o Mega Horn, porque era resistido, a não ser o Nocoff matado, mas acho que o Nocoff também não matava, velho, pelo que a gente tinha calculado, então o Salazel se tivesse trocado na frente do Escavalier, talvez tivesse ganhado o jogo, mano, sozinho, mas aí acabou, que o Ampharos acabou sobrevivendo, e matando o Salazel de volta, que foi um GGzão pro Ryan, mano, então, Ryan e Vitux, muito obrigado, por terem feito essa partida aqui, a outra fase já é da semifinal, velho, a fase Yu Yu, é entre o próprio Ryan, e o Bruno de Lucas, que foi o finalista, mano, essa batalha aqui foi um estupro, e vocês vão ver o porquê, o Ryan que tá trazendo, o time de Uximaruaque, Exector, Cresselia, Kraldont, Staka Taka, o time de Trick Room aí do Ryan, contra o time aí do Bruno de Lucas, de Frostless, Kraldont, Bedrill, Cobalion, Scizor, e Latias, mano, se você olhar pro Kraldont do Bruno, não tem entrada no time do Ryan, isso é louco, então aí, vamos ver como é que foi, começa o jogo de Cresselia, contra Frostless, Frostless vai setar o Spikes, já que o Taut não adiantaria muito, por conta do Metal Herb, e o Trick Room é setado, na troca pro Ux, e mais um alert Spikes, ele tá setando vários Hazards, porque o Ryan aí, não tem Defogging, e Rapid Spinner, o Magic Coach não funciona, o Bruno de Lucas foi muito esperto, de fraquecer o Ux aí, só dando Ice Wind, ele vai ficar spamando aí o Ice Wind, até o Ux cair, ou até ele trocar, e ele pelo menos setou o Steel Frog do lado, o Bruno de Lux, pros dois jogarem com o Hazard, Trick Room é setado, e o Ux vai ser salvo, vai ir pro Kraldont, o Kraldont aí, vai tomar o Ice Wind, e vai abaixar a Speed, fazendo com que o Kraldont fique muito rápido, no Trick Room, e o Knock Off não vai matar o Frostless, por conta do Sesh, e aí o Willow Isp vai deixar o Kraldont aí, muito fraco mano, fazendo com que o ataque dele diminua pra caramba, e o Aquajet finaliza o Frostless, mas o Curse de Body desativa o Aquajet, então ele não tem mais essa prioridade, entre o Kraldont do Bruno de Lucas, e velho, é o Kraldont que é muito tenso pro Ryan, e ele levanta o primeiro Sword Dance, e agora quando o Trick Room acaba, ele seta o segundo Sword Dance, e o Kraldont dá o Knock Off, e não tira nada, porque ele era Z-Move, fora que o Kraldont tá queimado mano, então aqui, já era um GG pro Bruno, porque ele dá o Aquajet, finaliza o Kraldont, não tem mais entrada pro Kraldont, nem o Huxley foi mais rápido, toma Knock Off e morre, e todo mundo que entrar, vai tomar ou um golpe super efetivo, ou um Knock Off e morrer velho, Crab Hammer ele acerta, e mata o Staka Taka numa só, porque é mais 4 Adaptability, entra Cresselia, toma um Knock Off e morre numa só velho, porque é super efetivo vezes 4, ahn, não, super efetivo mais 4 de um Kraldont mano, Knock Off mata o Exector, tirando o Life Arby, entra o Maruak, também toma o Knock Off, e é um GGzão pra esse Kraldont, acabando sozinho com o time de Trickle Room do Ryan mano, foi muito impressionante, cê é louco, e ele nem precisou usar o Z-Move, eu pensei que ele estourar só por Style no último turno, mas ele acabou dando só o Knock Off mesmo, e finalizou o time inteiro, inteiro velho, do Ryan, que foi muito da hora com esse Kraldont aqui, então foi um GGzão aí pro Bruno de Lucas, então muito obrigado aos dois por terem proporcionado essa batalha muito da hora, principalmente ao Bruno por causa desse Kraldont, e agora vamos pra partida do terceiro lugar, a partida aí entre o Ryan e a Liar Ferry, a Liar Ferry que caiu aí pro Mancemite, campeão do torneio, a Liar trouxe esse time aqui contra o time do Ryan mano, o Ryan tá trazendo o time de Mega Venossauro, Celestila, Zygarde, Clefable, Dolatius e Greninja, era um time muito bulk aqui do Ryan velho, tirando alguns pokémons, contra o time aí da Liar, de Shuckle, Blasephalon, Zygarde, Mimikyu, Maguiar, Nigard, bem ofensivo da Liar aí, então vamos dar um play music off, começa o Zygarde contra o Shuckle, o Shuckle aí pra acertar a Hazards mesmo, Substitute saindo, e o Shuckle dá direto o Encore, que foi muito inteligente pela Liar, então o Zygarde tá preso no Substitute, vai sair de campo pra entrar o Mega Venossauro, pra tirar a Mega já nos Stickwebs, aí o Venossauro vai dar a Lit Seed pra já quebrar o Sturge, e caso ele trocasse também, e os Stealth Rocks são setados, entra o Latius em campo, no final game do Shuckle, que foi muito inteligente, porque já enfraqueceu esse bicho, e não deixa ele dar Defog, mano, Mimikyu entra já pra finalizar o Latius, contra a Celestila, Celestila aí vai tomar o Shadow Sneak, e ela é Fiorb ainda, no Mimikyu, Mimikyu sai pra entrar o Gyarados, e aí a Celestila dá um Lit Seed, que erra infelizmente no Gyarados aí, nesse turno a Celestila, acho que troca pro Latius, exato, pra tentar o Defog, e o Gyarados dá Taunt, mano, que é muito inteligente, porque não deixa o Latius dar o Defog, e praticamente a Lyre vai jogar com os Azars de em pé, então a Magierna entra aí, no Sajok, e o Latius tá praticamente sacrificado, e a Celestila entra em campo, e a Magierna dá Shift Gear, mano, Shift Gear Magierna, vai dar Thunderbolt, e a Celestila vai sobreviver, porque é a espécie defensiva, e o Lit Seed vai sair, e aí vai começar a estolhar essa Magierna, muito hard, Protect vai sair, e a Magierna vai aproveitar o turno e dar o Calmite, que foi muito inteligente também, então o Raya tem que dibrar muito forte essa Magierna, nesses turnos, mas se bem prever na troca não dá certo, e o Flamethrower enfraquece mais ainda a Magierna, mas o Lit Seed, então o Lit Seed aí vai tirar um pouco de vida, mas a Magierna mostra o que é, e a Papo Berry, Thunderbolt finaliza a Celestila, e dá um Sol Hort pra Magierna, entra o Venossauro em campo, velho, o Venossauro, mesmo com a Magierna, mais dois, fecha ataque, não toma nada, 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 dá um Gigadrain só pra dar um pouquinho de dano, e o Lit Seed vai curar ainda o Venossauro, nesses turnos agora, a Magierna vai ficar dando Ice Beam, e o Venossauro vai se curar até a Magierna cair, velho, a Magierna não vai fazer sweep dessa vez, então aí a Magierna dá mais um Calm Mind, pra pelo menos cair, dando um bom dano no Venossauro, então o Lit Seed vai curar um pouquinho o Venossauro, o Ice Beam sai, mas o Venossauro vai ser o esperto, e dá o sínteses, e a Magierna cai sozinha, e o Venossauro tá 100%, e estoliou certinho a Magierna aí, a Shift Gear Calm Mind, então foi muito bom aí pro Raya, então ele sacrifica o Lades agora pro Blasephalon, Blasephalon aproveita e dá o substituto, que é muito legal, e o Greninja é obrigado a entrar, pra dar o Oral Shuriken, então prevendo isso, vai pro Gairos pra aguentar o golpe de prioridade, o Gairos não vai tomar nada do Oral Shuriken aí, do Specs Greninja, então pegou 4 hits, é, pegou 4 hits mesmo, e o Greninja vai sair, entra a Clefable em campo, no Dragon Dance do Gairos aí, era um Mega Gairos, vai dar Taunt na Clefable, pra ela não poder se curar, e nem dar Thunder Wave, nem nada, Moonblast sai, dá um bom dano do Gairos, e abaixa o fecho ataque, que não adianta, Waterfall sai, pra dar um bom dano da Clefable, Moonblast sai mais uma vez, pra dar um bom dano também no Gairos, agora sim ele tira a Mega com o Gairos, e dá mais um Waterfall, e já deixa a Clefable muito mais muito baixa, e a Clefable finaliza o Gairos, mas pelo menos a Clefable, tá praticamente lidada, é só finalizar agora, o Zygarde entra em campo, o Zygarde agora dá Taunt de Eros, e finaliza a Clefable, pra não arriscar nenhum dos outros Pokémons, vem o Venossauro a campo, e aqui velho, começa um install muito tenso, porque é o Zygarde contra o Venossauro, mano, e o Venossauro é muito tenso, o Giga Drain sai, dá um bom dano já no Zygarde, o Zygarde aproveita também, e dá a Dragon Dance, ficando mais rápido também, do que o Greninja do Ryo, que é muito bom pra Lair, então o Leet Seed, começa a tolear também o Zygarde, olha o dano que o Taunt de Eros deu, mas o Giga Drain, mais o Leet Seed, deixa o Venossauro fora da range, mano, e o Zygarde aproveita, ativa aí a Papa Barry de novo, Coyle mais uma vez, pra poder o Zygarde, dar um Treat K.O. mais easy no Venossauro, o Venossauro vai se curar um pouquinho, com síntese e Leet Seed, o Taunt de Eros sai, dá outro síntese, aí mano, o Zygarde, eu não lembro se ele dá mais um, não, ele ataca direto, ele ataca direto, e o Taunt de Eros sai, e o síntese continua saindo, mas o Ryo agora tá ficando cada vez mais perto de morrer, o Taunt de Eros sai mais uma vez, não finaliza o Venossauro, que dá mais um síntese, mas a próxima já mata, e o Zygarde tá cheião, mano, aí agora o Venossauro vai sair pro próprio Zygarde dele, não sei porque ele salvou, mas ainda assim, o Zygarde adversário vai cair, e aí sobra o Greninja e o Venossauro contra os últimos três, entra o Greninja pra tentar finalizar o Zygarde, no Water Shuriken, mas vai tomar o Extreme Speed desse Zygarde e vai morrer, e aí só sobra o Venossauro pra tomar o Taunt de Eros, e é um GGzão pra Lyre, que acabou ficando em terceira colocada aí, do Torneio 19K, chegou muito longe dessa vez, e eu gostei pra caramba disso, então Lyre, muito obrigado aí, pela participação, o seu Zygarde ganhou do Venossauro, e eu tava botando fé nenhuma que ia ganhar, aí foi muito da hora o Zygarde finalizando, dois pokémons de Apapaberry também me surpreendeu pra caramba, no seu time, foi bem da hora de ver, então essa aqui foi a partida do terceiro lugar que eu mais curti, e a grande final que eu curti aí, foi a batalha do Mace Meat com o Bruno, que o Mace Meat trouxe quatro dragões num time só, como vocês sabem, o meu tipo favorito, é o tipo dragão, na hora que eu vi o time do Mace Meat, eu pensei, caramba, ele vai vir de Monodragon mesmo, aí eu vi que tinha o Magnezone e a Magierne ali no meio, eu falei, caramba, que da hora, então o Mace Meat aí, tava trazendo um time, de Hydreigon, Magnezone, Kyurem Black, Garchomp, Magierne, Komou, contra o time do Bruno de Lucas, de Mega Lakazan, Greninja, Hitran, Toxapex, Mew, e Landrus, Therion, velho, eu vou ser sincero, eu não tava botando fé nenhuma que o Mace Meat ia ganhar o jogo, com quatro dragões no time, mas ainda assim, o desgraçado ganhou, ele joga pra caramba, então vamos ver aí, como foi a partida, começa o Komou, que era um Komou muito diferente contra o Landrus, o Komou aí, vai tomar o U-Turn desse Landrus aí, que era Scarf, e aí vai entrar o Toxapex no Stealth Rock do Komou, Komou vai dar Taunt no Toxapex, que eu nem lembrava, na verdade nem sabia como eu aprendia, e o Clang Scale vai sair aí no Toxapex também, e o Scout vai sair de volta no Komou, e não vai pegar o Burn nem nada, mais um Clang Scale saindo, bom dano já no Toxapex, que vai dar mais um Scout resistido 9%, e não vai pegar o Burn de novo, e o Taunt vai acabar, Clang Scale mais uma vez no Toxapex, e o Toxapex vai dar mais um Scout aí, o Mace Meat não deu Taunt, já prevendo que ele ia dar mais um Scout, e o Burn sim agora pega no Komou, o Toxapex vai voltar pra ganhar o Regenerator na entrada pro Mew, e o Clang Scale sai mais uma vez no Mew, dando um bom dano já nesse bicho, recuperando vida com o Leftovers, o Roost vai sair no Mew, e o Komou mostra o Stealth Rock pensando que ele ia ficar dando o Defog, ele crispa o Stealth Rock, para os Stealth Rock serem mantidos em campo, e ele dá nesse turno um Endeavor, que eu nem esperava que ele, na verdade nem sabia também que ele tinha Endeavor, velho, derrubando o Mew muito baixo, então ele sai com o Komou nesse turno, pra entrar o Hydrego e já ameaçar o Mew, já que nesse X1 o Mew acabaria ganhando, e os Rocks não ficariam em campo do mesmo jeito, mas ele dá o Double de volta pro Komou, mas aí entra o Greninja, então ele volta, salva o Komou pra entrar a Maguiana no Hydro Pump, é um Assault Vest Maguiana, vai aguentar muito bem o golpe, e aí volta o Hitran, e vem o Hitran a campo, pela primeira vez no Volt Switch da Maguiana, vem o Chomp já ameaçando o Hitran, o Hitran é obrigado a correr, vai pro Mew aí o Bruno de Lucas, no Dragon Claw do Chomp, Chomp aí dando já um bom dano nesse Mew, o Chomp é salvo pra entrar o Hydrego, no Willow Isp, o Hydrego não liga muito, por conta de ser um Hydrego Special, então o Mew vai sair nesse turno, vai entrar o Toxapex, no Draco Meteor, bom dano aí, não vai conseguir finalizar o Toxapex, que vai voltar, pra ganhar o Regenerator, e vai entrar outro Pokémon, então sabendo disso, ele já troca pro Komou, e o Mew já volta a campo também, o Komou já seria finalizado no Ice Beam, então ele vai salvar pra entrar com o Zone, e o Mew vai dar de fato o Ice Beam aí, no Magnezone, e o Mew tá se curando praticamente inteiro, Willow Isp no Magnezone, no Volt Switch do Magnezone no Mew, dando um ótimo dano, já deixando ele muito baixo, na entrada aí agora, do Hydrego, Hydrego em campo, vai acabar acertando o Hitran, com um Dark Pulse, dando 33% de dano, no Hitran aí, agora mais um Dark Pulse vai sair, e o Hitran não vai ser finchado, e o Earth Power não vai acertar o Pokémon, porque ele previu a troca aí, e acabou não acertando, então o Hitran vai ser salvo, pra entrar o Greninja, em um Dark Pulse, resistido 32%, e agora sim, vai sair um Hydro Pump resistido, no Hydrego, e ele vai mostrar que tem o Z-Move, mano, era o Aço de Daupur, com o Belt, deu um ótimo dano, mesmo queimado aí, e matou o Greninja, eu acho que o Belt, não lembro agora se o Belt era Special ou não, mas matou o Greninja com a Aço de Daupur, que foi muito da hora, porque no torneio na hora, a gente pensava que o Hydrego era Scarf, mano, mas foi bem da hora de ver o Z-Move, aí entra a Magierna aí, no U-Turn, Magma Storm vai sair, a Magierna vai sobreviver, e vai dar um Volt Switch ainda no Hitran, dando iniciativa pro Mance Meet, então ele entra agora, com o Komou, contra o Hitran, seta o Stealth Rock dele, o Earth Power finaliza, o Komou, então vem a campo agora, o Chomp, Chomp em campo, dá um Earthquake seguro, e mata já o Hitran numa só, sem se importar que tinha um Landros ainda, no outro lado, que entra o Stealth Rock agora, e dá um Intimidate no Chomp, dá o U-Turn do Chomp, e toma um Rough Skin, pra entrar agora, com o Toxapex, e o Chomp aproveita esse turno, pra dar um Swords, densificando mais um de ataque, já ameaçando o time do Bruno de Lucas, então o Chomp agora, vai acabar dando, um Dragon Claw, né, Dragon Claw mesmo, no 1000, finaliza o 1000, e os Hazard vão ficar em pé, pelo resto do jogo, Landros volta a campo, pra dar Intimidate no Chomp, mas ele continua agora, com o negócio neutro, e vai entrar o Magnezone, no Earthquake, sacrificando o Magnezone, e dando entrada agora, pro Hydreigon, que é imune, alguém vai ter que tomar porrada, vai ser o Toxapex, que toma o Dark Pulse, e tira um pouquinho de dano dele aí, então nesse turno agora, o Hydreigon volta pra entrar com o Chomp, já ameaçando o Bruno, que tinha que sair de campo, ou dar o Recover, pra recuperar o Toxapex, e aí entra o Mega Chomp, mas a gente nem esperava, que fosse o Mega Chomp, dá um Dragon Claw no Toxapex, que dá um Scout de volta, e não pega o Burn, por sorte do Mance, o Toxapex volta pra entrar com o Landros, dando Intimidate, e o Chomp agora, nesse turno, dá um Dragon Claw direto, dando um Tweet, que é o Easy Easy Easy, mesmo Intimidado, no Landros, então ele volta pra entrar com a Maguiarna, aí nos Stealth Rocks, e o Landros aí vai sair, vai entrar o Toxapex, no Volt Switch da Maguiarna, que foi muito bom, já que o Landros tava preso no Stealth Rock, mesmo, não tinha porquê não, então entra o Chomp novamente, em campo, já ameaçando o time do Bruno, novamente, o Landros é sacado pra Rocks, e o Chomp aí, dá o Earthquake no Vaco, entra o Alakazan, o Alakazan, vai aí fazer nada, porque, nesse turno, só dá a Mega na verdade, porque foi sacrificado ali o Hydreigon, pra entrar agora com o Kyurin, o Kyurin mostra que é Scarf, vai aí, matar o Alakazan, acho que numa só, no Outrage, exato, o Alakazan vai cair no Outrage, só sobra o Toxapex, contra três, velho, e ainda tem um Chomp do outro lado, Outrage é um Tweet que eu, e o Toxapex, a não ser, que ele desse um Scout Burn aí, mas mesmo assim, ia ser muito difícil ganhar dos últimos dois, e o Outrage sai, e é GG pro Macemit, ganhou do time aí, muito padrão, velho, da hora do Lucas, com o time com quatro dragões, velho, foi muito da hora do Mace, então Mace acabou sendo campeão do torneio, foi 2x0, 2x0 pra cima do Bruno de Lux, também joga pra caramba, então muito obrigado aos dois aí, por terem participado do torneio, Mace que já é tetracampeão do torneio, velho, então parabéns aí, Mace, eu dei até um título, ah, separado pra ele lá no Discord, velho, então, esse aqui foram os melhores momentos, do torneio 19k, e o de vocês pessoal, deixem aqui nos comentários, olhem os replays, estão aqui na descrição do vídeo, então se vocês gostaram, dos melhores momentos do torneio, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, compartilhe com os amiguinhos, e se inscreve no canal, e também não perdeu conteúdo, big diário, no tumarão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,